Mano, não, eu tô, calma aí, eu vi um mano de Pandora, eu vi um mano de luva azul, e eu vi um mano com a luva do Ki Tiago Só falta esse cara ter caído contra eu, o Felipe e o Paulinho, mas eu não lembro de ter jogado assim, tipo esses caras, velho Mano, 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 sou eu do outro lado, sou eu, eu lembrei desse bagulho, foi em live, foi em live, eu vou pegar a voz Eu lembro dessa jogada certinha, mano, não acredito, isso é impossível Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, cachorro, cachorro não Mais um vídeo aqui no canal do Cheat1337, porque algumas pessoas têm reclamado que eu estou fazendo apenas vídeos sobre Cheat Alguns dizem que eu estou sendo pago pra fazer esse tipo de vídeo, que eu estou divulgando alguns hacks de CSGO Uh, todo mundo sabe que é mentira, rapaziada Mas, estarei seguindo um outro caminho agora, sem mudar o conteúdo, então assim, mais um conteúdo sobre hack Hackers, cheat, cheaters, porém hoje eu estarei banindo esses safados aqui do CSGO Fiscalização, famoso Overwatch E rapaziada, é óbvio que eu não sou pago pra divulgar cheat, é óbvio que eu não faço e nunca fiz, nem farei Sei que eles me paguem, sei lá, 200 mil dólares, 300 mil dólares, porque todo mundo tem seu preço Homem vai te lascar com tua conversa pra lá Não, mas é sério, deixando a brincadeira de lado, é óbvio que eu não faço esse tipo de vídeo É pra falar bem, pra motivar, pra, enfim, não sou pago pra divulgar nenhum produto, não Eu vejo que vocês gostam, os números dizem isso E basicamente, eu estou conhecendo, falando sobre, eu estou tratando de uma realidade que existe no CS Que são os cheaters E se você vê esse tipo de vídeo e se motiva, o problema não tá em mim, tá em você Em algum momento você vai usar, e não é por culpa minha Vamos lá, fiscalização, que é fiscalização ou Overwatch A Valve me disponibiliza aqui um pedaço de uma demo Só que ela deixa o nome dos jogadores anônimos, então assim, eu não sei quem são Não consigo ter acesso a Steam nem nada Mas basicamente, eu vou ajudar a Valve a dizer se é cheatado ou não Ela pega essa DM e manda pra vários jogadores que ela considera ter uma experiência um pouco maior dentro do CSGO Mas na real nem precisa ter muita experiência Você precisa ser, acho que, ouro 3 e ter quintas horas, não sei Mas eu vou assistir a DM, eu vou falar se tá cheatado ou não Se tem wow, se tem bots, se tem outro tipo de hack É bem bacana, você ganha XP fazendo isso Você aumenta o seu trusted mode, enfim, é interessante E a gente ajuda a comunidade, então ó, baixar prova Vamos ver o que a gente pega, deixa até o quarto verde aqui pra entrar no clima Tá ligado? O clima dos hackers CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus CSGO.net Utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Deposite por Pix, cartão de crédito, boleto e skins E ao utilizar o meu cupom, esse mês você participa do sorteio de 5 Karambits Doppler Mês passado eu certei 5 M9s Doppler Vocês amaram Naquela época foi o maior sorteio que eu já fiz E agora eu subi o nível 5 Karambits Doppler Utilizou o cupom, só preencher o formulário Link na descrição Com inteligência e paciência, você consegue multiplicar as suas skins no Insane.gg Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO1337 e ganhe 100% de bônus Você basicamente dobra o que você depositou Para mais depósitos, cupom DOG e 30% de bônus Mês passado vocês gostaram do sorteio das 5 M9s Doppler, né? Esse mês eu repito o sorteio para todos os usuários do cupom CACHORRO1337 Ou cupom DOG aqui no Insane Utilizou um desses dois cupons Preenche o formulário que tá na descrição E concorra a 5 M9s Doppler Insane.gg Joga safe, mano Link tá na descrição E ó, comentem aí se vocês fazem Overwatch e qual tipo de hacker vocês mais encontram Você já encontrou algum hacker com skin? Eu já, várias vezes, tem vídeo no canal Mas é raro A maioria vem de HVH, então é um hacker olhando pro chão Nem perco o tempo quando é assim Analisar a primeira demo? Padrão, né rapaziada? Padrão Aí já, mano Já tá olhando pro chão Não tem nem muito o que dizer, nem muito o que falar Só ver se é um HVH ou não Porque se for HVH, ok Eu vou banir do mesmo jeito Mas se não for HVH Irmão, sinto muito Você é um bosta Tá prejudicando os jogadores inocentes E esse aqui tá forte, ó Tá forte É fácil descobrir se é HVH É só a gente pular direto pro primeiro round Ó, começa aqui ele Mais um comprar um revólver Do outro lado um outro Comprou o revólver também Comprou granada Não é HVH, eu acho Eu acho que não são 10 cheaters Mas não tem só ele Isso eu tenho certeza Não tem só ele Cheatado aqui não Não importa Porque eu só consigo banir ele Que bizarro, mano Toda hora ele fica ativando Pra tá pronto pra dar o tiro O gatilho tá sempre ali, ó Preparadinho E morre ainda De tão ruim Guys, não vou perder tempo Se eu pudesse dar mais que o veredito Eu analisava um por um Não é o caso Vou analisar que eu posso Auxílio de mira Tem Evidente acima de qualquer suspeita Auxílio visual Tem Outro tipo de auxílio Tem Porque Buna faz tudo Antijogo eu vou colocar aqui não Porque Antijogo é TK AFK base Esse tipo de coisa Vamos enviar o veredito E vamos esperar a volta disponibilizar Mais um pra nós Mais uma Fiscalização Vamos baixar aqui essa prova Eu só não queria pegar a cara girando Porque, mano O meu prazer É pegar aquele cheatado Que tenta pagar de legítimo Preferência com skins Porque esse cara tem skins É que ele realmente acha Que nunca vai se ferrar Então É esse tipo de cara Que eu gosto de pegar, mano O cara que paga de legítimo Que não tá girando Que não tá no HVH Ah, esses são bons também, né Bani e pá Mas eu prefiro o cara Que paga de legítimo Esse eu tenho raiva Esse é da pior espécie possível Dust 2 Dust 2, mano Eu sou da época que Dust 2 Era uma pra cheatado Rapaziada, eu deixava de jogar Porque eles iam só ter cheatado E Todo mundo, mano, mano, mano Mano, 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 mano Sério, mano, mano Vai pescar meio Isso daí é HVH Se não matou ninguém até agora É porque é HVH Tá todo mundo paradinho Esperando o momento certo ali Pra abrir Matar Ver qual hack é mais rápido Eu garanto isso pra vocês Aí, agora tá trocando Ah, não vou perder tempo Não vou perder tempo Vick é cheatado Não vou ficar assistindo O cara olhando pro chão Já pulo pro final Menos tempo Mais banimentos Mais XP Mais tudo Evidente 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 Insuficiente Então, mais uma Não esteja girando Não esteja olhando pro chão Olhou pro chão Eu não vou nem esperar sair da base Eu já vou pular pro chão Acabou Tá deixando lá a prova Carregou Analisar a prova Ancient Mano Nunca fiz overwatch no Ancient antes Só um esteja girando Pelo amor de Deus Só um esteja olhando pro chão Por favor Ela toda lagada Puxando de uso Ah não Tá no aquecimento aqui Beleza Pelo menos não tá olhando pro chão Já é um passo aí Já deu um tap no mano Vamos ver se ele faz alguma coisa suspeita Morreu Olha Ó, o cara tem luva O cara tem pandorinha O cara que tá contra E tem butterfly também Que deu pra ver ali Quero ver o jogo Quero ver o game Quero ver como que vai ser mano Na hora do jogo Tá ligado? Na hora do game Ele tá abrindo ali uns pixels Dando uns pre-fires Tentando fazer um bunny hopezinho Por enquanto eu não vi nada demais mano Por enquanto eu não vi nada demais não Ó, início da partida Round pistol Ele vai Bzinha Entra nesse buraco Mano, eu não sei o nome das posições Ele escutou Ele tem informação que os caras tão lá Ele vai tentar pegar pelas costas Ele parece conhecer o mapa mano Ó, e tem um na direita Vamos ver se ele vai passar reto Se ele passa reto É um indício que ele tá legítimo Aí Mano, não Eu tô Calma aí Eu vi um mano de Pandora Eu vi um mano de luva azul E eu vi um mano com a luva do Kitaco Só falta esse cara ter caído contra eu O Felipe e o Paulinho Mas eu não lembro de ter jogado assim Tipo esses caras Vamos ver Vamos continuar assistindo Às vezes o bagulho é gringo Ó, ele banga Esmoca Peguizada? No segundo round? Corajoso, hein? Eu tô mano queimando Ele vai cruzar Nossa senhora Nossa Mano, não sei se parece que tá cheatado Não pareceu Por enquanto Beleza, fez um 5K É aquilo O cara faz um 5K É denunciado Vai no Overwatch Se forem várias denúncias Tá ligado? O tipo de coisa acontece Tome Tome Ele é bom mano Que isso Morreu Não sei mano É a demo que eu tava pedindo Mas agora eu tô na dificuldade Eu não consigo dizer se o cara é cheatado ou não Mas é a demo que eu queria né É um cara olhando pro chão Cara, essa partida não tá esquisita pra mim mano Parece que eu já joguei essa pouca daí Vai lutar sozinho contra dois agora Tá tentando bunar Fazendo uns boas em nada a ver Eu tô com a impressão que eu já joguei isso daí mano 2x1 Que é outra Strafezinho Ele pode tá tentando legitar também Tem que tomar cuidado com isso daí viu Ele pode tá tentando legitar também Escutou voltar Por enquanto tá normal mano Por enquanto tá normal Por enquanto tá normal Desmocou Mano 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 Sou eu do outro lado Sou eu Eu lembrei desse bagulho Foi em live Foi em live Eu vou pegar a VOD Eu lembro dessa jogada certinha mano Não acredito Isso é impossível Me desculpem Isso é impossível Isso é impossível Mano Eu lembro exatamente disso Qual a chance Qual a chance Qual a possibilidade Malucu louco Ah não mano Esse cara tá cheatado Ele tá muito cheatado Ninguém fica fazendo essa movimentação O cara tá abunando Olha a conta do filho da mãe Filha da mãe Mano Caraca que vergonha Eu lembro que nesse round eu fiquei chorando O bagulho foi normal tio Caceta Mano Caraca que vergonha Eu chorei pra caramba Eu tinha certeza que ele tava cheatado Pode ser que esteja mesmo Não sei Mano Não é possível Não é possível Tava jogando Mas o Felipe não tava jogando essa partida Ué Era o Bolsonaro Era o Bolsonaro Não é o Bolsonaro não tá rapaziada É um cara que imita o Bolsonaro Mas eu chamo de Bolsonaro Olha só esse cara aí É militante do pessoal Mano Isso é improvável Olha ele sabe que tem todo mundo no meio Ele vai avançando Ele pode tá checando os pixels Só pra pagar de legit Tá ligado Mano Eu posso tá errado Mas eu tenho certeza que era eu Mano Eu lembro dessa jogada Eu lembro disso Eu lembro disso Que que é isso cara Que que é isso mano Inacreditável Inacreditável guys De verdade Inacreditável Eu não sei se ele tá cheatado Assim Por enquanto é prova insuficiente Então assim Prova insuficiente É prova insuficiente Jogando eu tive ali minha desconfiança Só que Agora pelo menos não parece ter nada de esquisito não Mano Eu acho né Eu acho pelo menos Eu tô com medo de tá falando e não sei Eu tenho quase 100% de certeza que era eu Eu tenho 98% de certeza que era eu Eu posso tá enganado Mas eu acho que eu não tô Eu acho que eu não tô Eu vou pegar na voz depois mano E eu lembro que a gente tava tomando um pau Eu não sei se a gente ganhou essa partida Eu acho que não mano Acho que a gente chegou a virar Mas depois tomando Eu acho que eu sou o cordeiro né Pelo dinheiro Ó era eu Era eu Eu matei O pai ganhou esse round O pai é o pai Tá ligado Eu sei que tinha passagem Eu conheço esse mapa rapaziada Ó Esquece Esquece Mano Eu lembro desse negócio certinho Eu lembro Caraca Tá estreifando ali Mas o time dele Eu ruxo meio Eu não tô entendendo mano O cordeiro Que é o pai tava arregaçando Cara eu queria assistir essa demo todinha Depois eu vou baixar Porque o Overwatch Vai cortar aqui daqui a pouco Ele só dá um pedaço Bangou Esse round a gente ganhou Eu lembro desse round É eu Eu lembro Eu lembro Eu lembro Ganhamos Ele vai ser maluco Ah eu queria assistir mais Ah mano Eu queria assistir mais Mas eu tenho certeza absoluta Que era eu Era eu Era o Paulinho E tinha mais dois Dois inscritos Dois amigos O Clipgov E o Teus Eu acho Mano Que bizarro Eu não tô acreditando Que isso aconteceu Mano Eu denunciei Os moleque do time Tudo denunciou O cara que era no Overwatch Mas eu vou ter que ser justo Não pareceu Tá chitado não Galera Erros são erros Acertos são acertos Eu denuncio o que eu quiser Porque você não denuncia a pessoa E necessariamente ela vai ser banida Ali eu não tenho prova Posso ter a desconfiança Mas o Overwatch não funciona Com base na desconfiança É com base na certeza Então assim Embod Prova insuficiente Auxílio visual Prova insuficiente Usos de qualquer outro tipo De auxílio externo Prova insuficiente Antijogo Prova insuficiente Enviar veredito É isso rapaziada E pra quem não quer O que tá acontecendo Essa é a vod da live Que eu fiz ontem Eu comecei jogando Um CSzinho Comecei jogando No mapa da Inferno Vocês podem ver aqui E depois Fiquei no ICN.GG Dropei uma faquinha Inclusive Você não segue Acompanha aí E aí depois Eu fui pro bagulho E mano Aconteceu Exatamente Quer ver ó Esse foi o round Que ele fez 5k Vocês vão ver Políticos Eu juro pra você Eu juro pra você Que eu ia falar dele agora Eu ia falar dele agora Ele é o cara Que mais imita o Bolsonaro Não Ele imita o Ciro Gomes Você é louco Perfeito Você é louco Mas é bom demais É muito bom Mano Que bizarro Que bizarro Sério Que bizarro Não tô acreditando até agora É isso rapaziada Sorte Coincidência Não sei Aconteceu Não sabia nem que isso era possível Esse vídeo merece o like Tive culpa nisso? Não Foi cagada? Foi Mas deixa o like Deixa o like E faça um overwatch rapaziada Fazer um overwatch é algo muito importante Deixem o like no vídeo Se inscrevam no canal Lembrando todos os dias Aqui no canal Cachorro 1337 Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo de qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito pra você Então se inscreva Ative o sininho E passa aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí manos Eu e o Ria vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou Tchau